No santuário de Honakacha, santuário de Honakacha Como eu disse para vocês, para ter acesso a ele aqui, ele fica aqui à esquerda da floresta Korok Ele fica bem aqui, só que a gente vai ter que acessar ele, entra no templo esquecido, tem uma estrutura aqui A gente pega aqui, entra por baixo e vem até aqui, beleza? Então vamos lá Aí aqui a gente, essa espada a gente vai deixar Mais um santuário O santuário aí concluído com sucesso, galera Aqui, localização do santuário À esquerda aqui da floresta de Hyrule, da floresta Korok Fica bem aqui, só que para acessar esse santuário, a gente vai ter que vir aqui bem na pontinha dessa estrutura Que é do templo esquecido A gente entra aqui e aí vai seguindo aqui, beleza? Tem até o templo esquecido, beleza? Vamos lá